Gente, uma criança e outras cinco pessoas ficaram feridas em um ataque a um bar em Auma, na zona norte do Rio de Janeiro. Para a polícia, a causa do ataque pode ter sido uma disputa de poder entre traficantes e milicianos. E a gente sabe que isso é um problema já do estado do Rio. Veja agora na reportagem dele, Daniel Pena Firme. O ataque aconteceu neste bar em Auma, na zona norte do Rio. As marcas dos tiros ficaram por toda parte, assim como o sangue das vítimas. Imagens feitas por vizinhos mostram o momento do socorro aos baleados. Ao todo, seis pessoas ficaram feridas, entre elas, uma criança. As vítimas foram levadas para os hospitais Salgado Filho, no Meier, também na zona norte, e Souza Guiar, no centro da cidade. Testemunhas contaram que dois homens chegaram numa motocicleta. Eles saltaram da moto, abriram fogo, fizeram inúmeros disparos e fugiram logo em seguida. Segundo fontes da polícia, com as quais nós conversamos, no local existe uma disputa entre traficantes e milicianos pelo controle da região. O caso vai ser investigado pela polícia civil. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Bom Sucesso, também na zona norte do Rio. Ao longo da semana, os agentes vão ouvir testemunhas e buscar imagens de câmeras de segurança do entorno do local do crime, para tentar identificar os atiradores. A gente sempre fala que esse problema entre milícia e tráfico vem acontecendo em vários pontos no estado do Rio de Janeiro. E é algo que a própria Secretaria de Estado de Polícia Civil e também a própria Polícia Militar, vem tentando combater para evitar a ação desses criminosos que só vem causando mortes de pessoas inocentes. Agora a gente vai conversar com o repórter Daniel Pena Firme, que está na porta do Hospital Souza Guiar e vai trazer mais informações para a gente. Daniel, boa tarde para você. Aquela situação, né? O que você tem de informações com relação a esse caso atualizadas? Boa tarde, querido. Muito boa tarde, Caio Alex e todo mundo ligado aqui no nosso SBT Rio. Olha, as notícias não são boas. A criança de 11 anos, o menino que segue internado aqui no Hospital Souza Guiar, no centro da cidade, está em estado grave. Esse menino estava no bar com o pai dele jogando sinuca lá no bar e acabou sendo baleado nas costas. O estado da criança é considerado muito grave pelos médicos que estão atendendo esse menino aqui no Hospital Souza Guiar, no centro da cidade. As demais pessoas permanecem com o quadro estável. A gente não tem muitos detalhes sobre as demais pessoas que estão internadas. Sabe-se apenas que esse menino está em estado muito grave. Atualizando aí as informações passadas na reportagem, o caso não está com a delegacia de bom sucesso. O caso foi transferido para a delegacia de Vicente de Carvalho. Foi registrada a ocorrência na 21 ADP, a delegacia de bom sucesso, mas a investigação ficará a cargo da delegacia de Vicente de Carvalho e dos agentes que lá trabalham. Na verdade, eram duas motocicletas, Caio. Os criminosos chegaram em duas motocicletas, pararam em frente ao bar, desembarcaram e chamaram por algum homem. Chamaram por um nome de homem que estaria no bar. Chamaram algumas vezes por esse homem. Esse homem não saiu do interior do bar, não sabe sequer se ele estava lá. Mas eles chamaram, chamaram, chamaram e em determinado momento pararam de chamar. E aí largaram o aço em quem estava por ali, atiraram diversas vezes em direção a essas pessoas que estavam no bar. Foram baleadas seis pessoas, entre elas esse menino de apenas 11 anos, que luta pela vida nesse momento internado aqui no Hospital Souza Guiar. Pois é, mais uma vítima dessa guerra insana entre traficantes e milicianos que tomam conta de diversas áreas aqui do nosso Rio de Janeiro. Caio, como você? Você falou tudo, Daniel. É uma guerra insana realmente que essas pessoas querem dominar todos os territórios. Sejam nos morros, favelas ou até aqui mesmo, nas principais ruas e comércios em vários pontos do Rio de Janeiro. E esse tipo de coisa tem que acabar. Carregosa é aquilo que a gente fala sempre aqui. A própria Polícia Civil já vem combatendo há muito tempo aí, já fez muitas prisões importantes de milicianos. Agora, esse tipo de ação, eles chegam ali para impor o terror. Quando você metralha um local atingindo várias pessoas, é um estilo de ataque mesmo, de terrorismo quase. Não, boa tarde Caio, boa tarde todo mundo. Então, esse tipo de caso, eu sempre olho com uma certa preocupação. E por que eu olho com uma certa preocupação? Porque tem alguns fatores. Para o criminoso, ele é muito mais jogo de fazer esse tipo de ataque. Por quê? Ele não se expõe tanto. Então, como funciona normalmente? Ele vai ter algum X9, alguém que vai dar, ó, teu rival está aqui no tal bar, ou está numa barbearia, está na padaria. Ele está aqui. Ele vai rápido, ou seja, ele vai, metralha o local, acerta quem estiver ali e fode. Então, ele tem uma velocidade na atuação dela. Ou seja, o criminoso, ele vai entrar na área rival e ele não vai se expor tanto. Só que quando ele pratica esse ato, ele automaticamente já está aceitando que ele vai ter dano colateral. Ou seja, que vai ter inocente ali, vai ter criança, vai ter idoso, não importa o que for. E pode morrer e dane-se. Então, quando o criminoso, ele já está aceitando esse tipo de ataque e já está praticando com uma certa normalidade, isso passa uma fronteira de violência na cidade. E a gente lida com o criminoso passando uma fronteira de violência perigosíssima. Por isso que a gente fala, isso tem que ser tratado como é terrorismo. Esse tipo de gente não tem respeito por ninguém. Porque no momento que você para com um fuzil e você metralha um local para tentar atingir uma ou duas pessoas, que seriam os alvos dessas pessoas, e acabam baleando várias pessoas que estão ali, eles não estão preocupados com o outro. Exatamente. E aí tem que entender o seguinte, existem vários códigos morais com muitas aspas dentro de uma atividade criminosa. Ou seja, você vê dentro de uma favela, por exemplo, que o estuprador não pode estuprar dentro de uma favela, porque tem um código moral que tanto o tráfico ou a milícia vai impor. Então você vê que é o seguinte, é muito comum normalmente em qualquer lugar, briga de facção, os homicídios serem de quê? Dos grupos criminosos, um matando o outro. Ou seja, você não vê, por exemplo, criminoso como os Estados Unidos ou Europa matar policial, isso não acontece, eles matam entre eles. Ou atingir a população de fora, porque está fora do nicho da atividade criminosa. Aqui você vê o criminoso, ele atira no policial e ele vai fazer esses atentados, que a gente tem que tratar como, embora não se enquadre no crime de terrorismo, a gente tem que tratar isso com a gravidade de ser um ato terrorismo. Porque ele vai atacar onde tem uma população ali que não tem nada a ver com a história, é moradora e vai tomar tiro junto. Agora, Carregosa, isso só acontece porque, a meu ver, durante muito tempo, o Estado também foi omisso. Deixou que esses grupos, tanto de criminosos quanto de milicianos, que para mim está todo mundo na mesma bacia ali, entendeu? Que cometam crimes também, mas eles começaram a crescer, crescer, crescer. O Estado, por direito, não fazia nada. A população sendo refém desse tipo de criminosos. E hoje, acaba sendo muito mais difícil de se tentar combater esses tipos de criminosos, que muitas das vezes estão infiltrados em setores importantes do Estado, da Prefeitura e do Governo Federal. Então, assim, o crime organizado no Rio de Janeiro, ele tem uma característica própria, que é o quê? A territorialidade, ele domina um território. A favela do Rio de Janeiro, desde o momento que ela foi criada, que é a primeira, que é o Morro da Favela, que é a Providência, até aqui do lado, que era o Morro do Castelo, que tiraram, a maioria das favelas, desde o momento que começaram, elas estão ali. A gente tem um problema hoje, que é um problema histórico, histórico de mais de 100 anos. O Estado nunca esteve nessa região. Então, você vai ver o contexto histórico, eles sempre deixaram a população da favela para ficar lá. No momento que você tem esse vazio, alguém substitui, porque uma das coisas importantes do Estado é o quê? É um sistema de confiança. Ou seja, eu tenho que regular as relações. Ou seja, se eu e você, a gente tem um problema, por exemplo, você é meu vizinho, e eu boto barulho alto, por exemplo, a gente liga para o síndico, liga para... Agora, a pessoa na favela nunca teve isso, então ela começou a criar autossistemas. Ela passou a ligar para o traficante, ou se é a milícia, liga para o chefe da milícia, e o cara na bala resolve. Então, o que acontece? Mas isso não é de hoje, isso tem mais de 100 anos, esse foi um processo que foi acontecendo. Até chegar o crime que é hoje que a gente vê. Então, quando a gente fala assim, o Estado tem que retomar o território. Não, o Estado tem que tomar pela primeira vez esse território. E aí você já lida com uma situação ali, que é o criminoso, que ele o quê? Porque ele briga por território, porque aquele território é dele. Ele dá as ordens, ele é o Estado daquele local. Por isso que aqui no Rio de Janeiro a gente está muito acostumado a falar Estado paralelo. E quem mora em comunidade sabe bem, ele faz a função do Estado. Não é só tipo extorquir ali. Porque todas as micro-relações sociais ali são reguladas pelo crime organizado. Então, se você não me pagar um aluguel, o tráfico da milícia vai se meter na história também. Não, hoje, hoje, Carregosa, quem está em casa, quem mora em comunidade, infelizmente pode mandar isso para a gente via Twitter aí, arroba SBTRio, né? Porque a gente vai ver aqui, vai tentar colocar aqui no ar, dizendo essas experiências infelizes que essas pessoas vivem. Agora, em várias comunidades, por exemplo, a pessoa quer vender uma casa, ela é obrigada a dar um valor para a milícia ou para o tráfico, e quem está comprando também tem que dar esse valor para eles. Ou seja, eles dominaram o território e tentam lucrar de todas as formas. Antigamente, antigamente, a ação da milícia que começou na Zona Oeste, você viu uma milícia que tentava limpar o território, tirando dali os traficantes. Só que também ela levava o poderio dela de fogo, de armas, e tentando, perrou ali que o Estado não chegava. Só que hoje, Carregosa, esses milicianos, eles viraram os narcomilicianos, se envolvem com criminosos, né? Tem bandido, tem tudo isso ali no meio, e transformaram a vida da população no Estado do Rio de Janeiro, o terror. Porque a milícia está assim, virou um câncer. Ela está em tudo quanto é município da Baixada, está na Costa Verde, está na região dos lagos, está em Cabo Frio, está em tudo quanto é lugar. Não, exatamente, como você falou, é, na verdade, porque é um Estado paralelo. Se eu quiser vender um apartamento para você, eu tenho que pagar imposto. Ou seja, a milícia, ela substitui o tráfico, ela vai cobrar o imposto dela. E o que tem em comum? O Estado é o único que pode usar a violência. Agora, o crime organizado também usa a violência. Porque a violência é muito efetiva na hora da resolução do conflito. Com certeza. Então, assim, se alguém não quer alguma coisa, o Estado pode obrigar alguém a ter uma conduta. Então, o que acontece? Uma das primeiras motivos, por isso que eu falo, é a gente ganhar esse território. E para isso, o Estado tem que estar presente ali. E o Estado só vai estar presente nessas regiões com a polícia lá dentro. Então, a gente fica muito com aquele discurso de, ah, não, não, tem que botar polícia. Pelo contrário. Porque a gente não vai ter, justamente, essas regulações sociais ali, se a polícia não estiver lá para dar garantia. Mas tem que ser uma polícia lá dentro, Carregosa. Não uma polícia que atira e que mata. Tem que ser um trabalho muito bem feito nesses locais, justamente para que a população possa confiar no trabalho que está sendo feito ali pelo Estado. Eu vou chamar rapidamente o Daniel Pena Firme. Daniel, eu acho que é muito interessante você entrar nesse bate-papo com a gente. Você que circula por todo o Estado do Rio de Janeiro, está sempre ali em Nova Iguaçu, em locais importantes. Eu acho que a gente falava aqui com o Carregosa agora, essa atuação desses milicianos, levando o terror para tudo quanto é local, a gente percebe que nessas comunidades, por exemplo, as pessoas vivem à margem da sociedade, porque esses grupos criminosos levam somente o terror, morte e insegurança. Por mais que a polícia tente fazer alguma coisa. Essa é a sensação que você tem, Daniel? A sensação que eu tenho é que existe um problema de legislação, meu amigo Caio Alex. Senão é um problema restrito à segurança pública. O sujeito vem de motocicleta, salta da motocicleta, atira num bar com um monte de gente inocente, entope o bar de tiro, deixa seis pessoas baleadas, entre elas um menino de 11 anos que está em estado grave, aqui no Hospital Sousa Guiar, e ele não é enquadrado como terrorista. A legislação antiterrorismo brasileira é uma vergonha. Isso em qualquer lugar do mundo é considerado ataque terrorista. Eu falo isso, meus colegas de imprensa ficam chocadinhos comigo. Mas eu estou aqui é para falar mesmo, dane-se. Eu acho que essas situações têm que ser levadas como ataque terrorista. Você tem que tratar isso como terrorismo, mudar a legislação para enquadrar numa lei séria antiterrorismo esses narcomilicianos, traficantes, dê o nome que quiser. Quando a gente começar a entender que eles são terroristas, porque é isso, o ataque terrorista é isso. O cara em Israel faz isso. Ele pega a metralhadora e entope uma pizzaria cheia de criança e de gente e de tiro. Diz que estão fazendo isso aqui, qual é a diferença do terrorismo de lá para o terrorismo à brasileira? Então, enquanto não enquadrar como terroristas, que são, a gente vai ter esse problema aí. A frouxidão das leis, leis frouxas, legislações defasadas e ultrapassadas, encorajam a criminalidade, Caio. E infelizmente, Daniel, essa criminalidade que faz muitas famílias sofrerem, chorarem aí por causa do tipo de crimes que essas pessoas acabam cometendo e carregosa, é aquilo que a gente fala. A gente sabe que a polícia tenta trabalhar e fazer o seu melhor. Só que o efetivo acaba sendo muito pequeno. A gente sabe que hoje, em São Gonçalo, por exemplo, são mais de 500 fuzis. Muito mais nas mãos da bandidagem. Hoje a gente não tem esse total de policial para poder entrar ali e tentar levar a lei, a ordem, para aquela região. Então, a população vive à mercê do medo. Acho que a gente tem que pontuar isso. Por mais que a gente saiba que a polícia civil, a polícia militar, tenta sempre fazer o melhor. Só que, infelizmente, não consegue. Parece paliativo. Assim, a gente, a primeira coisa, assim, se tivesse uma solução fácil, já estaria resolvido o problema, né, da segurança pública. Então, assim, a gente tem que entender o seguinte, é muito complexo, envolve vários fatores que precisam ser trabalhados. Não só a polícia, mas fatores sociais, legislativos. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada sempre em consideração. Volta e meia, eu vejo o pessoal chegando, fazendo assim, e para isso eu tenho que fazer análise, eu tenho que entender o que está acontecendo. E esse é o primeiro passo, que aqui não acontece. A gente é muito comum ver várias pesquisas que vão falar assim, pesquisam assim, a polícia tem uma taxa de resolução de homicídios aqui no Rio de Janeiro de 8%. Teve isso porque semana passada aconteceu isso aqui no SBT, veio um advogado falar exatamente isso, 8%. Aí ele vai chegar, ele vai falar, é por conta de alguma coisa, do racismo na polícia. Quando na verdade, não. Então, você olha assim, a primeira coisa é se entender, por que a polícia está com 8% de taxa de resolução? Não é, sei lá, porque a gente tem um efetivo da Polícia Civil que é menor do que era em 88? Ou seja, com uma população que triplicou, isso não influencia? Deveria-se ter muito mais contratações, muito mais pessoas trabalhando na polícia para que as coisas fossem resolvidas. Infelizmente, é quem está em casa, acompanhando o SBT Rio agora, que consegue sofrer na carne o que vem acontecendo ali. São famílias que sofrem justamente por causa dessa onda de violência. E aí, Obrigado.